Olá pessoal, hoje vai uma dica pra vocês que é suco feito da casca do abacaxi. Quando eu era criança minha mãe fazia muito, mas desde que eu cresci eu não fiz mais. E eu sei que o abacaxi tem várias vitaminas, a vitamina C ajuda na digestão, enfim, o abacaxi é ótimo. E aí dá pra aproveitar todo o abacaxi se você utilizar a casca. Em outra hora eu vou fazer um vídeo ensinando como é que eu faço suco com a casca do abacaxi. Eu recomendo você fazer porque é muito bom e você pode substituir o refrigerante, o suco industrializado por um suco super natural e bem saudável mesmo, tá? Então fica a dica pra vocês, fica muito gostoso. Você faz, coloca na geladeira e é tudo de bom, tá bom? Fica a dica pra vocês aí. Um beijo e experimente. Tudo de bom, suco com casca de abacaxi.